Vote 40, Serafim Prefeito. Hoje, vou falar sobre a saúde em nossa cidade. Vocês viram nos jornais dos últimos dias que está faltando remédio nos postos de saúde. Principalmente para os hipertensos e diabéticos. Serafim tem compromisso com a mudança do sistema de saúde em Manaus. As pessoas que sofrem de hipertensão, diabetes e outras doenças e fazem tratamento continuado vão receber regularmente os seus medicamentos. Serafim vai criar a central de marcação de consultas. Assim, você não vai mais sofrer nas filas. E 70 centros de saúde serão reformados para melhorar o atendimento. Essa responsabilidade é da Prefeitura, que através do Programa Médico da Família deveria atender essas pessoas. O Programa Médico da Família é importante e precisa receber um choque de administração. Ele foi proposto por mim no passado e no momento está funcionando precariamente. Em muitas casinhas não tem médicos. Em outras faltam remédios. Em algumas não tem nem médico, nem remédio. Serafim vai construir mais 60 casas para o Programa Médico da Família para atender as áreas mais carentes e vai dobrar o número de equipes do programa. E as equipes terão dentistas, pediatras, ginecologistas e assistentes sociais. Na administração Serafim, os ambulatórios e os atendimentos dos bairros de Santa Itelvina, Novo Israel, Zumbi, do Jorge Teixeira e do Mutirão vão ter dois clínicos gerais, dois pediatras e um cirurgião. Uma novidade é que através do Médico da Família nós vamos possibilitar o atendimento dentário. O programa, a partir do nosso governo, vai contar também com dentistas que viabilizarão o atendimento da população, principalmente das crianças.